Shelly Nils Tudo limpo Fotos limpas Levanta a pista Se que andas para receber Então uma mão lava a outra Gervasio Stenny Vamo lá Ex-si Criando Ewey Let it go Chama todos Toma inundança Toma a SR E wey Ewey 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 E assim escorrega o que? 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 Como ali? Como ali? Como ali? Como ali? Calma! Levanta a pista! E não dá pra parar! Chama todos! Chama todas! Chama todos! Chama todas! Tô manho dança! Tô paixosa! É o trap! É o trap! É o trap! É o trap! O trap! O trap! Mano! 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 Tudo passa! Tudo se resolve! Escorregou! Escorregou! É só um! É só dois! Foi! O trap! 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 Legenda por Sônia Ruberti